A gente inicia mostrando que pacientes do Hospital Universitário da UFPE em Teresina vivem a partir de agora uma experiência diferente neste fim de ano. O tratamento inclui doses de humanização, só que fora das dependências da unidade de saúde. Um passeio terapêutico, onde eles saem dos leitos para conhecer a decoração de Natal de Teresina. O passeio terapêutico foi realizado na noite desta quarta-feira e reuniu pacientes do HU que tiveram a oportunidade de deixar por algumas horas o ambiente hospitalar. Um dos pontos visitados foi o Palácio de Karnak, que recebe uma decoração especial neste Natal, aqui no Centro Histórico de Teresina. No local, o grupo teve direito até uma apresentação do coral do Hospital Universitário. E ninguém é triste, e do mundo há sempre amor. Eu achei que a iniciativa do hospital foi muito boa, que a gente saia do clima, do ambiente hospitalar, saia daquela rotina de sempre, de ficar só deitada, sair com os pacientes para dar uma passeada, é sempre bom. Pelo menos a gente se distrai, sai um pouco daquele lugar para conhecer novos ares, conhecer o novo ambiente, porque a gente fica muitos dias preso e quando a gente se sente como um pássaro solto da gaiola. A iniciativa do projeto é de uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais que atuam diretamente no atendimento às pessoas que estão hospitalizadas. Essa atividade é extremamente importante para mostrar para o paciente que a saúde vai muito além das quatro paredes do hospital. E a saúde, a gente tem que lembrar que ela é integral, tem um aspecto biopsicossocial. Então, não é apenas ficar dentro de um hospital, não é apenas o medicamento. O tratamento vai além disso, não é só a cura. O tratamento vai além disso. O tratamento significa acompanhar o paciente, os seus familiares, nos bons momentos e nos momentos ruins. Os pacientes contemplados fazem tratamento contra o câncer. Para a equipe, o sentimento é de gratidão pela oportunidade de proporcionar um momento de esperança, às vésperas do Natal. Esse momento que a gente dá as mãos, a gente contou com o apoio de toda a equipe multiprofissional. Aqui a gente tem enfermeiro, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social. E a gente conseguiu, graças ao coral, fazer essa linda festa. Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Feliz Natal, muito amor e paz pra você.